Se a gente é um batidão, alô Bruna Informática Paredinha treme, treme, toca aí, dá pisadinha Essa gatinha vem chegando, arrebentando no salão E a galera tá no clima, e ela vem curtindo o batidão Essa gatinha vem chegando, arrebentando no salão E a galera tá no clima, e ela vem curtindo o batidão Taca que taca, 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 bumbum no chão E quebra que quebra que quebra, quebra, e quebra um bumbumzão Olha a frente do paredão Taca que taca, 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 bumbum no chão E quebra que quebra que quebra, quebra um bumbumzão E quebra que quebra quebrando a frente do paredão Bora pra cima! Salve, barcinha! Essa gatinha vem chegando, arrebentando no salão E a galera tá no clima, e ela vem curtindo o batidão Essa gatinha tá chegando, arrebentando no salão E a galera tá no clima, e ela vem curtindo o batidão Taca que taca, 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 bumbum no chão Quebra que quebra que quebra, quebra, e quebra um bumbumzão Olha a frente do paredão Taca que taca, 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 bumbum no chão E quebra que quebra que quebra, 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 e quebra um bumbumzão Olha a frente do paredão Olha aqui a Jean Batilhão Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão E essa gata me deixou na mão Eu tô doidão, eu tô doidão É Jean Batilhão E é pra balançar Distribuidora GG, meu patrão, na Ilson Olha negu do paredão Seu bebê Pode ir na gravação Seu namorava uma gatinha e ela me deixou na mão Agora tô sofrendo nessa solidão Eu tô apaixonado e morro de amor por ela O jeito agora é esquecer o nome dela Eu namorava uma gatinha e ela me deixou na mão Agora tô sofrendo nessa solidão Tô apaixonado e morro de amor por ela O jeito agora é esquecer o nome dela E eu estou aqui, morrendo de paixão Ela me trocou por outra e me deixou na solidão Tô apaixonado e morro de amor por ela O jeito agora é esquecer o nome dela Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão E essa gata pegou um batidão Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão e essa gata me deixou na mão Eu namorava uma gatinha e ela me deixou na mão Agora tô sofrendo nessa solidão Eu tô apaixonado e morro de amor por ela O jeito agora é esquecer o nome dela Eu namorava uma gatinha e ela me deixou na mão Agora tô sofrendo nessa solidão Tô apaixonado e morro de amor por ela O jeito agora é esquecer o nome dela E eu estou aqui, morrendo de paixão Ela me trocou por outra e me deixou na solidão Tô apaixonado e morro de amor por ela O jeito agora é esquecer o nome dela E eu tô doidão, e eu tô doidão E essa gata me deixou na mão Eu tô doidão, eu tô doidão Vai na batida do PA Chama nos teclas E as gatinhas vai dançando E a galera no meio de salão tá de lado Joga pra cima Sérgio Abatidão, falando de amor, simbora Apaga os amores, liga o celular Só Deus sabe quando Isso vai terminar, isso vai terminar Você não vai se arrepender Eu não vou te fazer sofrer Eu só quero você comigo Vamos sair para jantar E depois namorar Na minha casa ou na sua Podemos variar Uma dose de uísque Só pra relaxar Pra gente se amar Beija minha boca, tira minha roupa Coloca aquela manjerrinha Pra me seduzir Pra me seduzir Apaga os amores, liga o celular Só Deus sabe quando Isso vai terminar, isso vai terminar Você não vai se arrepender Eu não vou te fazer sofrer Eu só quero você comigo Vamos sair para jantar E depois namorar Na minha casa ou na sua Podemos variar Uma dose de uísque Só pra relaxar Pra gente se amar Beija minha boca, tira minha roupa Coloca aquela manjerrinha Pra me seduzir Pra me seduzir Apaga os amores, liga o celular Só Deus sabe quando Isso vai terminar, isso vai terminar Apaga os amores, liga o celular Só Deus sabe quando Isso vai terminar, isso vai terminar Sergiano Partidal Vivaço Parejinha Treme Treme, parejinha Bastão Escagem a batidão Falando de amor O seu modo de amar Insiste tanto a lhe esquecer Pra ouvir outras canções Liberta-me da prisão Pra mim você foi um sonho Só agora acordei Outra vez estou de volta Procurando ser feliz Sinto falta de você Mas preciso desistir Procurar outra emoção E o mundo vem oferecer Os seus olhos embaçaram Se envolveram na fumaça E o seu corpo tão gelado E o seu corpo tão gelado Não se excita com o meu Então preciso renascer Outro mundo conhecer Outro mundo conhecer Outro mundo conhecer O meu coração E o seu corpo tão gelado 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 Que sem vivessem você E os seus olhos se embaçaram Se envolveram na fumaça E o seu corpo tão gelado Não se excita com medo Então preciso renascer Outro mundo conhecer E enfim me convencer Que sem vivessem você Outro Outro Obrigado.